Música 500 anos atrás, havia um devoto chamado Abirama Gopal Takur. Ele foi conhecido por todos como Shirama Das. Ele era muito bem querente de Nityananda e por ordem do Sr. Nityananda, ele se tornou um grande mestre no Gaudiya Vaishnavismo. Ele também era uma pessoa muito influente. Na verdade, quando alguém que se considerava ateu ou era um blasfemador, eles tinham muito medo de se aproximar de Abirama Gopal. Apesar dessa consideração, todos consideravam ele uma pessoa muito gentil. E ele sempre estava em êxtase, sempre feliz. Vocês lembram que eu contei sobre a Shalagrama Shila? Aquela pedra que é adorada em alguns templos, que vem lá dos Himalaias? Então, conta-se que se caso o Abirama prestasse referências para uma pedra, que ela não fosse uma Shalagrama Shila, ela parecesse uma Shalagrama Shila, essa pedra se quebrava em mil pedaços. Naquela época, ele vivia lá na cidade de Krishnanagara, às margens de um rio chamado Kana. Tem uma história curiosa sobre ele, que é a seguinte. Havia uma deidade chamada Gopinata, lá naquela cidade de Krishnanagara. Ela foi estabelecida por Abirama Gopal. Um dia, a deidade apareceu em um sonho e informou que queria se manifestar lá na cidade. É dito que ela estava enterrada, e no sonho ela ordenava a Abirama Takur, que escavasse o local e encontrasse ela. A Abirama foi até o local onde a deidade estava, e começou uma grande escavação. Depois de cavar por muito tempo, ele encontrou a divindade. E o lugar onde foi feita essa descoberta, é chamado de Ramakunda. Quando você ouve a palavra Kunda, você tem que imaginar que ali foi feito um balneário. Um pequeno lago, que existe ali, atualmente. Logo depois que ele escavou aquele local, e se transformou num lago, todas as pessoas que passavam por aquela cidade, se banhavam ali, naquelas águas sagradas daquele Kunda. Daquele dia em diante, o Kunda ficou famoso pelo nome de Ramakunda. Conta-se que se uma pessoa se banhar uma vez naquele Kunda, ele fica livre de todos os nascimentos e mortes. Que nos prendem nessa vida, né? Às vezes você tem que nascer de novo por um ato que você nem fez nessa vida, mas ato que você ainda fez em 10 vidas passadas. E existem esses casos. Um dia, Abirama Takura estava dominado em êxtase. E ele teve o desejo de tocar uma flauta. Lembrando dos passatempos de Krishna, que Krishna tocava flauta. Então ele ficou procurando, nas quatro direções, uma flauta que ele pudesse tocar. E ele acabou entrando numa floresta. E de repente, ele viu em frente de si um grande tronco. O tronco era tão grande, que 16 homens não conseguiriam movê-lo. Mas por uma força do destino, ele agarrou aquele tronco e conseguiu movê-lo. E posteriormente, transformou aquele tronco em uma flauta. Então a partir daí, ele começava a usar aquela flauta para tocar em diferentes ocasiões. Ele, durante sua vida, foi um estudioso notável. E dificilmente alguém conseguiria argumentar usando os textos védicos como argumentos para atividades ilícitas. Como por exemplo, alguém que diga que os Vedas recomendam matar animais. E é por isso que no início eu falei, pessoas de pouca fé conseguiriam argumentar com ele. E por isso, toda vez que eles viam ele passando pela rua, todos se escondiam onde pudessem. De tanta vergonha que eles tinham. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.